Começou, a primeira cena que a gente foi, já roçou um bagulho assim, já saiu bola pra um lado, pro outro. Aí eu já botei a mão assim, falei, ô Bárbara, me perdoa, você tá de calcinha, você se importa se eu arrancar esse bagulho aqui, fizer sem essa parada, né? Eles me chamaram pra fazer amor à vida, que aí foi o divisor de águas da minha vida mesmo, que mudou a chavinha. Que eu quero, você vou pra lá? Cara, eu era um mordomo do Félix, na casa que eles tinham, que comia a mulher do Félix. O Félix era gay, saia com o anjinho e eu comia a mulher dele quando ele saia de casa. Que foda! Ou essa novela também foi do caralho, mano. Mano, absurdo, essa novela foi um absurdo. Roteiro de pornô. Não, e o bagulho era louco, porque eu transava mais que falava na novela, assim. Eu falei, caralho, eu sou um transarino mesmo, só transa na novela. Seu papel é esse, você pegava o script, ó, você vai transar. Não, tava escrito, yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Era isso. Aí, mano... Como é que é? Tem que dobrar o perigo pra baixo? É, foi... Era isso, Viado, era isso. Que curioso! Eu pegava o bagulho assim e botava... Não, eu tô zoando mentira. Não, não, não. Tem um tapa-sexo, né, velho? Mas eu vou contar um bagulho que eu nunca contei em tão lugar nenhum. Será que vai me fuder? Exclusivo. Exclusivo. Veja! Já tô vendo a capa da UOL amanhã, falando... Toma, Lê. A primeira cena que eu ouvi fazer de sexo era com a Bárbara Paz, uma absurda de atriz. Era um monstrão. E aí me botaram um tapa-sexo. Pra quem não sabe o que é um tapa-sexo, é um triângulo de... Tipo, mesmo material de máscara, esses TNT, que aí vem um fio que passa, tinha um fio dental, e prende no topo do teu cóccix, assim, com um durex e prende aqui. Então você fica de fio dental com um triângulo... Meu Deus! Tá falando peru. É. Beige, assim, tá ligado? Beleza. Primeira cena. E ela de calcinha cor de pele e tal. Sem sutiã e tal, não sei o quê. Aí, velho, é... Começou a primeira cena que a gente foi, já roçou um bagulho assim, já saiu bola pra um lado, pinto pro outro. Aí eu já botei a mão assim e falei... Ô, Bárbara, me perdoa, velho. Você tá de calcinha, você se importa se eu arrancar esse bagulho aqui, velho? E fizer sem essa parada, né? Porque, né, tem toda uma história por trás. Obviamente é o personagem ali, velho. Tem toda uma atmosfera. O set é reduzido. Num set de filmagem, quando tem cena de sexo e nu, caralho, fica... Em vez de 10 câmeras, 20 maquiador, não. Fica reduzida. Então fica 3, 4, 5 pessoas no set. É bem reduzido. Ela falou, não, tal, já era. Aí eu tirei e fiz pelado. Aí desde então eu só fazia as cenas peladas. Eu botava a mão aqui enquanto eu não tava gravando. Aí eu comecei a gravar. Mano. Mas não encostava nada, não tinha nada, tá ligado? 100% cênico. Mas eu imagino a sua primeira cena. Deve ter sido muito nervosismo, mano. Muito, velho. Bárbara, será que não é pó de transar mesmo? Não, cê é louco. Não, e mano, no nervoso, mó friaca, o bagulho ficava desse tamanhinho, assim, mó... Ha, 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 ha. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Uh go, uh go, uh go.